Pensamentos são coisas, têm forma. Aqueles seres mais avançados que desenvolveram a vidência num plano mais elevado, no plano mental, dizem que todos os pensamentos têm uma forma. Alguns pensamentos agradáveis têm formas bonitas, pensamentos amorosos, bondosos, mas os pensamentos negativos têm formas horríveis e os videntes já fizeram a identificação de diferentes tipos de pensamento. Então, se existem pensamentos belos e pensamentos desagradáveis, os pensamentos como são a movimentação de energias no plano mental vão tender a se plasmar até o nível físico. É por isso que os instrutores sempre nos dizem cuidado com os seus pensamentos. Os pensamentos são as portas pelas quais as palavras e principalmente as ações irão entrar em nossa vida. Se o nosso pensamento coincide com o pensamento de outras pessoas, esse pensamento vai se tornando cada vez mais forte. Se esse pensamento é repetido, vai ficando cada vez mais forte. Chega um momento que nada segura aquele pensamento a transformar-se em ação. É isso que ocorre quando certas comunidades têm, digamos, um preconceito com relação à raça, com relação a sexo, com relação a tipo étnico. E se toda comunidade ou grandes números de pessoas ficam pensando algo mal a respeito dos indivíduos naquela categoria que eles não gostam, aquilo vai tender a ocorrer. Só que tem um outro aspecto dos pensamentos que nós nem sempre damos atenção. Que tudo aquilo que nós temos medo, que nós tememos, nós atraímos. Então, quanto mais nós mostramos medo por certas coisas, mais essas coisas vão aparecer na nossa vida. Nós temos que ser muito cuidadosos e nos lembrar que o medo é a antítese da coisa mais maravilhosa que existe em nosso mundo, que é o amor. Amor e o seu oposto sendo o medo? Esquisito. Normalmente a gente pensa que o oposto do amor é o ódio. Mas não. Tem algo por trás do ódio, que é o medo. Então, na sua gênese última, o oposto do amor é o medo. Então, quando nós entramos nessa vibração antítese do amor, nós vamos atrair aquilo para nós com uma força incrível. Da mesma forma, quando nós temos pensamentos amorosos a respeito das pessoas, esses pensamentos vão criar uma atração muito forte. Uma das coisas relacionadas com o poder dos pensamentos tem a ver com orações da comunidade. em que comunidades se unem e colocam o nome de umas tantas pessoas para serem curadas, e aí todo aquele grupo começa a orar em prol da melhoria da saúde, da cura das pessoas que foram incluídas. Muitas pessoas acham que isso é agonha com açúcar, não tem nada a ver realmente com cura, mas sim, tem. Se nós conhecemos as forças ocultas da natureza, vamos nos lembrar que a somatória da intenção, do pensamento e acrescido da força ainda maior das palavras daqueles que se juntaram em prol da cura daqueles membros da comunidade, isso terá um grande valor, vai ser de grande ajuda para a cura dos indivíduos. Mas, como é que nós vamos, vamos dar um passo atrás, como é que nós vamos entender o porquê do ser humano ter que criar a sua vida, ou poder criar, talvez ainda não estejam todos convencidos, mas como uma hipótese de poder criar a sua vida, nós já não fomos criados por Deus, Deus não está cuidando de nós, Deus não é um pai amoroso que nos protege, então, para que nós temos que nos preocupar com essa questão da criação de nossa vida? Aí nós vamos ter que partir para uma premissa fundamental que muitas pessoas terão dificuldade de aceitar. E é algo que é dito e repetido por alguns dos maiores santos, dos maiores místicos, dos maiores yogis de todos os tempos. Que Deus criou a manifestação, Deus se manifestou no mundo, criou o ser humano para conhecer a si mesmo. Deus conhecer a si mesmo? Será que isso é crível para nós? Alguns dos maiores santos da tradição cristã, o mestre Eckhart, por exemplo, que no século XII disse que Deus precisa de mim para se conhecer. Pouco tempo depois, o Vaticano instaurou um processo de inquisição contra ele, mas a providência divina fez com que ele vivesse menos tempo, morresse antes de ser levado para Roma para a inquisição, da qual poucos voltavam. Então, Eckhart e muitos outros grandes seres disseram a mesma coisa, porque à medida que vão entrando profundamente em si mesmo e tendo samadhis, vislumbres do que existe no plano da luz, no plano espiritual, vieram a entender isso. Mas por que? Deus não precisa de nada para se conhecer, ele é tudo. Agora, vamos dar uma paradinha. Sim, Deus é tudo, ele é o absoluto. Então, o absoluto, sendo absolutamente tudo, não tem como se conhecer, porque não existe nenhum espelho, nenhuma maneira como ele pode conhecer a si mesmo. Então, para que o absoluto possa vir a conhecer a si mesmo, ele tem que aceitar entrar numa esfera do não absoluto, ou seja, na manifestação. Porque na manifestação, o primeiríssimo passo é o estabelecimento da dualidade. Em Gênesis, diz que Elohim criaram no primeiro dia o céu e a terra. Então, a luz e as trevas. E aí, essa polaridade vai se estendendo a todas as coisas que existem. Então, Deus é o criador de tudo que existe, das coisas que nós vemos como sendo qualidades desejáveis, e também daquilo que não são qualidades, e que nós achamos que não são desejáveis em nosso mundo. Aí vocês iriam dizer, e o demônio? Quem foi que criou o demônio? Demônio não existe. Existem ordens angélicas de Elohim que têm a função de trazer a consciência do mais sutil, do mais espiritual, plano após plano, até fincá-la na matéria mais densa, mais grosseira, a rocha. E depois, esse processo continuar, voltar para a fonte, isso significa que tudo que existe está sob a bênção divina. E que nós só podemos conhecer algo a nosso respeito se tivermos a opção de fazer algo contrário. Daí o livre-arbítrio. O ser humano tem uma característica muito especial que os anjos não têm. Os anjos foram criados de tal forma que eles só podem fazer aquilo para o qual eles foram programados. Então, cada hóstia angélica tem uma determinada função e eles só fazem aquilo. Eles não podem dizer que eu quero mudar de emprego, que eu quero fazer diferente. Não. Eles estão programados sempre para fazer a função específica da sua classe. O ser humano não tem isso de especial totalmente fora de outros planos da manifestação, que é o livre-arbítrio. Então, esse livre-arbítrio é apresentado na tradição cristã como sendo o mito da queda do paraíso. A suposta desobediência do homem e da mulher à determinação de Jeová de não comerem o fruto da árvore e do conhecimento do bem e do mal. Então, essa alegoria nos mostra o fato de que num determinado estágio do processo involutivo o homem, o ser humano, tinha que trazer para dentro de si mais um elemento e esse elemento era o plano mental. O plano mental com o seu aspecto superior, mente abstrata, e o seu plano inferior, que é mente concreta. Com a mente concreta, o ser humano distingue o alto do baixo, o quente do frio, o gordo do magro. Começa a distinguir todas as polaridades. É por isso que, quando a serpente supostamente estava tentando Eva, que depois levou o fruto para Adão, disse, essa fruta lhe permitirá conhecer o bem e o mal. E ela disse, mas não, Deus disse, se eu a comer, eu morrerei. Disse, não, você não vai morrer, você vai conhecer, vai ser como ele. E aí, então, o que aconteceu? Ao comer supostamente esse fruto, o que estava sendo apresentado de uma forma muito velada, muito oculta, é que o ser humano absorveu na sua constituição a capacidade de distinguir os polos opostos. Ele absorveu em sua constituição a mente. E a mente, então, começou a dar toda uma série de oportunidades e criar toda uma série de problemas para o ser humano. E criou, então, a identificação no ser humano de que ele era separado de Deus e que tinha que temer a Deus. 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 Deus.